Horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Mike, vou falar pra você o que os aços tem pra falar através do seu signo. Quero mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou, link na descrição das 7h às 11h da manhã, de segunda a sexta. Quero mandar um abraço para Regina Lira, Edilane Fátima, Solange Escarvalho, que fez o mapa astral com a gente, oh meu senhor de luz, Deda Silva, Cíntia Dida, MC Fernanda, Dilva Santos, Ivete Pimenta. Mandar uma abraço para Clarice Gouveia, que fez o mapa astral com a gente, Canina, que fez o mapa astral comigo ontem, Eleanor, que também fez o mapa astral comigo ontem, meu senhor de luz, eu vou orar por cada um de vocês essa noite, vou orar, mentalizar, que vocês possam realizar tudo o que desejam. Meu senhor de luz, quer seu nome lido aqui? Nos comentários, deixe o seu signo ou dado nascimento, eu vou falar seu nome, meu senhor de luz, gratidão sempre e que sua semana siga abençoada. Gêmeos, horóscopo do dia, para o signo de gêmeos, apesar de seus esforços, as coisas podem estar demorando para lhe oferecer os resultados desejados, mas você não deve desistir dos seus objetivos, meu cristalzinho, por quê? O dia de hoje deve trazer um alento nesse sentido, com a lua de rolê em Capricórnio, em conjunção com Júpiter e Blutão, você poderá conseguir dar a direção segura e definitiva para um projeto que já estava em andamento. Sua paciência, porém, estará sendo duramente testada, pois não será fácil conseguir a colaboração de colegas e chefes para implantar os seus projetos, caso você seja trabalhador autônomo ou tem um comércio, precisará motivar seus parceiros e colaborarem muito com você. Esclareça eventuais dúvidas, assuma uma postura bem simpática e não impõe sua opinião, saiba escutar. No campo afetivo, a melhor coisa que você faz hoje é fugir, fingir demência, pois se você bater de frente com um orzão, pode haver roupimento de relacionamento. Fuja para as colinas e fuja das DRs, se você está solteiro ou solteira. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente, você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer, tudo que você faz não adianta e quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada e seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê, só para e pense, eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua, enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir. Como as pessoas lhe enxergam e o melhor, a cereja do bolo. Como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz, sim, não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição, fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição, a promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretar, se conheça melhor, destrave a sua vida. Quem você ama, vai te amar também, tá bom? Meu ser de luz, se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido pra você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo. Por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho